Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan, sou do canal JTD Reparos Telecom. E eu sou o Rodrigo, do canal Rodrigo Ender. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar ensinando para vocês como fazer a montagem da antena Starlink, montagem e as primeiras configurações dela. Se vocês não assistiram o vídeo anterior, eu recomendo para vocês voltarem a assistir. Lá a gente está falando um pouco mais sobre o equipamento também, tá? E agora a gente vai ensinar para vocês como fazer essa montagem. No vídeo anterior a gente falou sobre o unboxing do equipamento e o link vai estar aqui na descrição. Eu vou falar aqui sobre as partes do equipamento. Quando você faz a desmontagem da caixa, você tem a antena, que vai ser instalada externa, com seu cabo de 20 metros. Esse cabo vem com uma conexão padrão mini USB, conector proprietário. Ele já vem pronto, não é possível você refazer esse cabo, então tem que tomar muito cuidado. Suporte, cabo de força e roteador. Agora a gente vai fazer a montagem desse equipamento lá fora. Beleza pessoal, para fazer a montagem do equipamento é muito simples, tá? Primeiramente a gente vai pegar a base do equipamento, tá? Prestem atenção aqui dentro dela, vai ter um pinozinho guia, que é para entrar bem aqui, tá? Você tem a opção de deixar o cabo para fora ou para dentro. No meu caso eu vou deixar o cabo para fora, tá? Pessoal, é só conectar o equipamento na base, tá? Conectou na base, ele vai fazer um estalo. Deu esse estalo, o equipamento já está montado o pé nele. Aqui pessoal, vocês vindo para o lado de cá, a gente vai pegar a pinagem, né? Que é referente à antena. Vamos pegar o roteador e a gente vai colocar aqui. Colocou, tá ok. Parte de cabo de alimentação, mesma coisa pessoal. E o cabo, ele tem a forma exata de colocar, tá? Colocou aqui, perfeito. Agora a gente vai levar o equipamento lá para fora, para a gente fazer a primeira configuração dele e conexão do equipamento. Colocado o equipamento aqui fora, agora vamos para a parte de ligar. Vou alimentar com uma tomada padrão brasileira, que já acompanha o produto. Só esperar o produto iniciar. Assim que iniciar, vai aparecer uma rede Wi-Fi chamada Starlink no seu celular. Você se conecta a ela e vai para o aplicativo. A antena acabou de dar o primeiro movimento. Ela se ajustou horizontal. E agora nós vamos começar a configuração. E agora nós vamos começar a configuração. Então, com o aplicativo instalado, vou deixar o link do aplicativo aqui para a Play Store e para a App Store. Você vai clicar em iniciar configuração. Vai colocar um nome da rede. Esse é o nome da rede Wi-Fi que você vai colocar. No caso aqui, Starlink. Rota a senha que você deseja. E clica em Avançar. A Starlink vai reiniciar. Re-iniciando, ele vai perguntar se quer que autoriza a se conectar na nova rede. O aplicativo vai se conectar à nova rede, configurada. Starlink, rota no caso. Depois da conexão realizada com o roteador novamente, agora é só aguardar alguns minutos que a Starlink vai se autoconfigurar. Ela leva um tempo para achar os satélites. Hoje está um dia meio nublado. Então, vai levar uns minutos. Vou pausar aqui e daqui a pouco continuamos quando ela se conectar ao satélite. Após aproximadamente uns 3 minutos, ela já mostrou que está tudo pronto. E eu vou clicar em Concluído. Clicando em Concluído, ela já mostra Online. Ela ainda não fez nenhum ajuste de posição para procurar o satélite. Agora, geralmente, o pessoal da Starlink recomenda que a gente aguarde 12 horas nesta configuração para que ela procure a melhor posição para se conectar com o satélite mais próximo, com o nó de satélite mais próximo. Ela mostra algumas vezes offline, online, offline, online. e depois vou mostrar para vocês também ela se movimentando para poder achar o melhor sinal. Depois de um tempo ligado, a antena já se ajustou para a melhor posição. Ela mostrou aqui 12 segundos obstruído, 13 segundos de problema de rede, mas depois disso estabilizou e agora está funcionando normalmente. Já vamos fazer alguns testes de velocidade, mas é possível verificar que ela pede 15 minutos para acabar de se ajustar totalmente à rede. Vamos então ao primeiro teste de velocidade pelo próprio aplicativo. Cerca de 38 MB de download. 29, 30 MB, 31 MB de upload. Por ter acabado de iniciar, até que foi uma velocidade boa. Vamos agora para um teste no Speedtest mesmo. Agora o primeiro teste com o aplicativo Speedtest da Okla. Latência 195 milissegundos. 13 MB de download e 12 MB de upload no primeiro teste. Aqui na página inicial tem todas as informações sobre o funcionamento da Starlink. Então você tem aqui qual que é a rede, o dispositivo conectado, você tem um local para fazer o teste de visibilidade, e aí ele vai pedir permissão da câmera, se você verificar. Aqui. Então no local da instalação da câmera, da antena, você vai com a câmera, aponta para cima, e ele vai escanear o céu. E aí, vai pedir para você girar na direção onde é que está a seta. Ele vai visualizar os resultados. E ele vai te dar uma estimativa de quanta obstrução pode ter. Pronto. Ele está mostrando que é um ótimo local para a instalação da Starlink. Você tem uma visão aberta praticamente do... de toda a visão do sentido onde é que está o satélite, aqui onde foi instalada a antena. E aí, o lugar a gente já viu, e aí,